Gente, a novela Brasil, se a gente não pode falar, é que essa novela não tem reviravolta, hein? O cara é criativo, hein? É uma novidade atrás da outra, é um capítulo imperdível atrás do outro. Nós estamos falando do personagem do dia, que é o ex-todo-poderoso da Lava Jato, ex-chefe da Força-Tarefa de Curitiba, procurador, então procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado mais votado pelo Paraná nas últimas eleições, e agora deputado cassado por decisão unânime da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Os sete juízes que compõem o TSE votaram que Dallagnol está inelegível em função de um ponto da lei que ele vai questionar. A qualquer momento em Brasília, o ex-procurador, agora então deputado cassado, deve se pronunciar pela decisão do TSE, como eu disse, ele já é um deputado cassado, basta apenas agora a Câmara dos Deputados, num processo burocrático, sem qualquer possibilidade de reverter o que está decidido pela Justiça Eleitoral, apenas referendar essa cassação, mas a qualquer momento no Congresso, Deltan Dallagnol deve se pronunciar e anunciar o que vai fazer. O mais provável é que o ex-procurador e agora deputado cassado vá recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ele teria uma possibilidade de recurso ainda dentro da Justiça Eleitoral, mas pode recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A decisão é polêmica, tem avaliações de juristas, de especialistas em direito eleitoral em vários sentidos, alguns considerando que ele foi punido pelos erros que cometeu na Lava Jato e não efetivamente pela lei da inelegibilidade. Há quem considere que a interpretação do TSE está correta, que é uma interpretação em que cabe uma subjetividade. O que aconteceu? Deltan Dallagnol tinha 15 procedimentos iniciais, preliminares, contra ele na esfera judicial, no Conselho Nacional do Ministério Público. Como procurador, tinha 15 processos, mas procedimentos iniciais não haviam ainda se transformado num processo disciplinar contra Dallagnol. Ele então renunciou à função de procurador, pediu exoneração antes de ter esses processos efetivamente abertos contra ele. Renunciou porque via que a punição era evidente, que ele seria punido, já tinha sido repreendido, já tinha levado advertência e caminhava então para que esses processos fossem efetivamente abertos e então ele sendo punido nesses processos, ele não poderia se candidatar. Ele se antecipou, ele pediu a exoneração como procurador antes e com isso, inicialmente, a candidatura dele foi considerada legal. Só que agora, nesse revés, nesse julgamento final no TSE, por unanimidade, se considerou que, na verdade, o que ele fez foi burlar a lei da inelegibilidade. Na iminência de se ver respondendo efetivamente a 15 processos que poderiam levar, inclusive, a sua demissão do Ministério Público, ele então pediu exoneração antecipadamente para não ter que responder esses processos e não se tornar inelegível. O entendimento da unanimidade do TSE é que ele burlou a lei, ele agiu para burlar a lei e pediu exoneração para se esquivar justamente da inelegibilidade. Fugiu da raia para não responder aos processos nem ficar inelegível, ele pediu exoneração. Mas há quem entenda que essa é uma minúcia, uma interpretação subjetiva, que, na letra da lei, ao pé da letra, ele não poderia ser considerado inelegível. Só que foi unanimidade. E daí fica a questão. Talvez, hoje mais do que nunca, Deltan Dallagnol se lembre de todos os erros que ele foi acusado. De todos os erros graves que, na condução da Lava Jato, ele foi acusado. De conluio com um juiz, que na verdade atuava também como promotor-chefe da investigação. De sugerir ou induzir suspeitas, levantar suspeitas e sugerir investigações secretas, inclusive contra ministros do STF, agindo à margem da lei. Sob o objetivo ou com a proposta de combater uma organização criminosa e suspeitos de corrupção, procuradores e um juiz agiram à margem da lei. Tanto que as condenações foram desfeitas, foram canceladas, anuladas. E agora, talvez, Deltan Dallagnol reflita sobre todos os erros graves que cometeu, porque a condenação dele pode ser fruto justamente desse equívoco que ele cometeu de uma série de crimes ao longo da investigação da Lava Jato, que agora culminam na cassação do mandato dele. E caberá ao Supremo Tribunal Federal dar a palavra final. De cara, ele sai com três votos contra, que são justamente os três votos, os três ministros que compõem o TSE e que já votaram pela cassação, que são Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. O que também é um sinal de que, mesmo o Moro, na reta final, tendo apoiado o Bolsonaro nas eleições presidenciais, na tentativa de reeleição, todo mundo se lembra, Moro, inclusive, surgiu no debate aqui da Band, auxiliando, passando colinha, passando pergunta para o Bolsonaro, não adiantou. Porque o sinal de que a família Bolsonaro não se meteu nesse julgamento é que o ministro do STF, que compõe o TSE, indicado por Bolsonaro, não salvou a pele de Deltan Dallagnol. E já ficam assim as suspeitas das cenas dos próximos capítulos. Moro é a próxima reviravolta? O senador eleito, Sérgio Moro, também tem um procedimento, uma investigação contra ele, com a candidatura dele, no caso, ainda no Tribunal Regional Eleitoral, mas o caso dele também vai chegar à Brasília. A qualquer momento, Deltan Dallagnol falando em Brasília, a gente vai abrir os microfones para ele, que considera que é vítima de uma vingança. A gente vai abrir aqui os microfones para acompanhar o que tem a dizer e anunciar a estratégia de recurso agora.